Agora vamos ver como é que funciona na obesidade. Isso aqui é a chave, né, de você entender tudo. Se você entender isso aqui, vai ficar muito mais fácil. Então o que que acontece com o tratamento da obesidade? Então se a gente sabe o mecanismo de ação da droga, a gente já sabe que potencialmente ela pode ajudar na perda de peso. E isso foi evidenciado nos estudos clínicos. E daí, a partir do momento em que os pacientes diabéticos estavam se conseguindo perda de peso com o uso dessas drogas. Então passou-se a estudar também indivíduos não diabéticos. Se os agonistas do GLP1 poderiam ter um efeito benéfico na perda de peso. E daí o que que os estudos mostraram? A gente tem estudo com a lira. Aliás, a gente tem estudo com as várias drogas. Mas as que se destacaram foram a lira e a sema glutida. Essas drogas, o etizenatide, o lixizenatide, tem um efeito inferior às drogas de longa duração, em termos de perda de peso. E daí, dessas três aqui, lira, sema e dula glutida, a dula glutida é que tem um efeito menor. E aí, a lira glutida foi a primeira que teve um estudo mais aprofundado. Que foi dedicado a se avaliar o efeito sobre perda de peso. E aí, alguns estudos foram publicados e justificaram, inclusive, a aprovação pelo FDA. O uso na obesidade independente da presença de diabetes. E aí, um estudo que é um grande marco na definição do papel da lira glutida. É o estudo Scale, que mostrou perda de peso sustentada em torno de 5% até 10% do peso corporal, né? Mas associado ao uso de doses de até 3mg por dia. Então, o que que acontece? Lá no diabetes, a gente usa a dose máxima de 1.8. E aí, aqui na obesidade, a gente continua. Porque a dose é escalonada assim. É 0,6, 1,2, 1,8. Esse é o mictose. Agora, para o tratamento da obesidade, a gente continua aumentando a dose. Por quê? Porque o benefício na perda de peso, ele vai aumentando progressivamente. Até a dose de 3mg. Que seria a maior dose com um efeito positivo, né? E acima disso, você não teria um incremento em perda de peso que justifique. Para a perda de peso, a lira glutida tem esse seu efeito máximo com o uso de 3mg por dia. E daí, existe no mercado a droga chamada Saxenda, né? Que é a lira glutida, uma caneta que começa com 0,6. E aí, vai para 1,2, 1,8, 2,4 e 3. E aí, vai para a perda de peso.